Música Vou pôr na frente do caixão dele Foi candidato a deputado 10 dias Nunca foi eleito Procura pra pedir Como dizem né, tem cunhão Tô com caderno Eu saí da escola Isso, valeu bro Coloca ela mais aqui em cima Isso aí, valeu Valeu, valeu Abaixo a vitória E não em reunião Então se ele quiser falar alguma coisa a gente ouve Nós somos educados Nós somos pessoas civilizadas Mas o nosso movimento é na rua Pra discutir a pauta de reivindicação Só que a gente ficou sabendo disso Hoje pela manhã Quando saiu na Gazeta, na Tribuna Falando que o prefeito A gente queria discutir a manifestação A gente tem uma leve desconfiança Por isso que ele quer saber qual é o trajeto Como é que a gente vai fazer O que a gente quer Com a manifestação por onde ele vai passar E isso só vai ser impossível A gente não veio pra discutir a manifestação A gente veio discutir a situação da cidade Sim Assim, por isso que assim O que ele quer é uma coisa E a gente também não tem condição de responder o que ele quer Porque o trajeto e qualquer coisa referente à passeada Só vai se decidiu Trabalho, estudo, tô duro o dia inteiro 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 Trabalho, se vai ter ou não Sem ter que pagar o preço abusivo Trabalho, estudo, tô duro o dia inteiro Enquanto o movimento, enquanto o movimento popular Tem essa autonomia